Boa noite, gente. Esperar o pessoal começar a entrar. Tudo bem? Eu sou Luciana Marques, editora e sócia aqui do Art Blitz. A gente vai começar hoje mais um papo. Hoje é com a Bela Fernandes, gente, essa jovem super talentosa que tá nas aventuras de Poliana. Faz o maior sucesso, que faz o maior sucesso na... Imagina, tem 6 milhões e 700 mil seguidores. Imagina o que é isso, cara, cantora. É uma lindeza ela. Vamos ver se ela já entrou aqui. Espera aí, espera aí. Estou procurando a Bela. Falei com a mãe dela faz pouquinho, com a Carol, diz que ela vai entrar. Muito legal. E ela tá lançando um livro, gente. Chama A Vida de Bela Fernandes. A gente vai bater um papo sobre isso. Uma menina jovem que já tá escrevendo, né? Tudo que ela já vivenciou desde o início, que ela... Na batalha pela carreira, né? Porque não é fácil. Ela já vem na batalha fazendo cursos, muitos cursos. Isso é bem bacana, né? Deixa eu ver aqui, peraí. A galera tá entrando. Me avisem se vocês virem a Bela por aí. Oi, Marcela. Fica vendo. Gente, eu não li ainda o livro da Bela. Tô louca pra ler. Deve ter bastante história interessante, né? Ainda mais pra receber tanto carinho de tanta gente, né? Desse público tão fervoroso. Deve ser bem bacana. Ó, a galera tá entrando aí. Todo mundo falando. Me avisem se vocês verem ela por aí. Também quero ler. Gente, eu fiquei sabendo que tá vendendo muito já esse livro. Falei com a Carol, com a mãe da Bela. Ela me mostrou que tava... Já tinham vendido quase tudo. Primeira edição, com certeza daqui a pouco já vem, né? Outras edições aí. Vamos ver. Olha, muita gente legal dos fã-clubes tão entrando. Deixa eu ver aqui. Marcela tá aí. Marcela, que coisa você me avisa, tá? Essa semana a gente teve um monte de papo legal aqui. Já conversamos com muita gente. Discutiram ontem. Foi um papo com um superautor, né? Com o Valsir Carrasco. Ai, adorei. Foi muito legal. Bem bacana. A gente vai tentar chamar outras pessoas, né? Pra conversar essa semana. Acho que vai dar tudo super certo. E tá... Peraí, peraí, peraí. Deixa eu botar aqui um silencioso meu celular, senão fica chegando mensagem aqui. Deixa eu ver, gente. Ih, tem I Love Bella, Bella My Shine. Tem muita gente. Eu adoro os nomes que vocês botam nos perfis de fã. E tem que mudar, né? Tem que ter... Tem que ser bem criativo pra botar uns nomes diferentes, né? Ah, a Bella acabou de entrar, gente. Deixa eu... Agora acabei de ver a Bella aqui. Tá aqui. Tá acionando. Oiê! Bella! Querida! Tudo bem? Pra falar com você. Como é que você tá? Prazer, eu tô do meu. Tô bem, graças a Deus. E você? Ah, estamos indo, né? Nessa loucura, nessa pandemia com muita coisa triste, mas a gente vai tentando tirar alguma coisa boa, né? Dessa crise toda. E dizer que é um prazer que eu acompanho você. A gente já fez algumas matérias. Você é uma lindeza. sempre usando a criatividade nos teus vídeos. Eu acho muito legal isso. Falei com a tua mãe agora pouco, ela disse que o livro tá um sucesso. Tá. Graças a Deus. Na Submarino já esgotou. Não tem mais pra contar. Gente, o que é isso? Esgotou. Que coisa. Eu também não sei. É uma loucura. Eu fico sem acreditar. Cara, que legal. Antes de conversar sobre isso, queria falar um pouquinho sobre essa tua quarentena. Mudou muito do que você fazia ou você já fazia muita coisa de casa. Porque você acabou de ganhar uma irmãzinha também, né? Sim. Ela no meio de tudo, né? Pois é. Mudou completamente. Na verdade, eu sou aquele tipo de pessoa que não fica em casa de jeito nenhum. Até porque eu gravava de segunda a sábado. E todo domingo eu viajava pra fazer evento. Então, todo domingo eu tava em algum lugar do Brasil fazendo pocket show, fazendo foto, fazendo algo do tipo. Então, estar em casa mesmo, eu só ia em casa, dormia. e no dia seguinte tinha toda a correria de novo. Então, mudou completamente no início da quarentena. Tava assim, eu falei nossa, que gostoso ficar em casa um pouquinho. Mas agora eu já tô naquela angústia de querer sair, de... A gente fica, né? Aham. Mas tem que cuidar, tem que se cuidar um pouquinho. E é legal que você faz muita coisa, né? Já com os vídeos você pode fazer muita coisa em casa, né? Até com a publicidade, muitas coisas você consegue fazer aí. Exatamente. Eu não trabalhava antes tanto com as minhas redes sociais. Eu fazia mais nos eventos, até por causa da novela. Eu não tinha tanto tempo pra fazer tantos vídeos pro Insta, pro TikTok, pra outros aplicativos. E agora, nessa quarentena, eu tô tendo tempo pra fazer várias coisas, fazer challenge aqui no Insta, que é algo que eu nunca tinha feito. Amei fazer também. E ter outras experiências, né? Tá sendo bom também. E tá conseguindo um tempinho pra ajudar a cuidar de Antonella, tá? Claro, a gente tira um tempinho pra tudo. Hoje, tira um tempo pra estudar, tava focada nas minhas coisas de escola. E aí, tem os momentos da Antonella, ajudar no banho, à noite. Então, é gostoso isso, né? Conseguimos fazer um pouquinho de tudo. Aham. E a gente tem um carinho da família, né? Tá todo mundo junto também, né? Demais. Ai, que legal. Bela, vamos falar um pouquinho, então, do livro, que se chama A Vida de Bela Fernandes, da Editora Pixel, né? Fala um pouquinho pra gente como... Ai, é linda essa capa. Linda. Foto linda. Você é muito fotogênica. Fala um pouquinho pra gente como é que você, de repente, você também conversou sobre a forma em que esse livro seria feito, o que teria nele. Explica pra gente, porque não sei se dá pra dizer que é autobiografia, você é muito jovem, né? Como que a gente chamaria, como você mesmo que escreveu, você contou a história pra alguém? Então, foi eu mais o Bruno, a gente teve várias reuniões pra construir o livro juntos, e a minha ideia, desde o começo, era que fosse algo muito íntimo pros meus fãs se sentirem mais próximos de mim, da minha vida, das coisas que eu faço. Então, eu contei coisas que eu nunca falei nas minhas redes sociais, que eu não era acostumada a falar, comentar. Contar um pouco desde o meu nascimento até os meus 15 anos, e as pessoas falam, ai, Bela, você é muito nova, como que você escreveu um livro? Mas eu tenho muita história pra contar, já passei por várias coisas, e o livro tem um pouco de tudo, é... Literalmente, né? Eu tentei resumir os meus 15 anos nesse livro aqui, e cada capítulo tem algo especial. Sempre que eu leio, parece que o coração fica assim, quentinho de lembrar de todas as coisas que eu já passei. E eu queria que fosse algo pros meus fãs e seguidores se sentissem mais próximos. Então, a gente tentou usar uma linguagem como se eu realmente estivesse conversando com uma amiga dentro do meu quarto, fofocando sobre o dia a dia. Então, até print de conversa eu coloquei dentro do livro, quando eu falo sobre o meu primeiro crush. Então, tem o print, que na época era do Snapchat. Que legal! a gente fez de tudo pra ficar algo bem pessoal mesmo, sabe? Que legal! Que bacana! Porque é uma linguagem fácil, né? Isso é muito interessante. Muito, muito fácil. Ó, a minha mãe, por exemplo, ela não gosta muito de ler e ela leu o livro assim, rapidinho. Cara, que bacana! E vem cá, eu vi que tem até momentos assim, momentos sérios, né? Que você contou quando você teve que operar, né? E acho interessante porque é gente como a gente, né, Bela? Quem não passa por estresse assim, né? É, eu com três, quatro anos tive um momento muito complicado da minha cirurgia e que por vários momentos a minha mãe tá falando não tinha muito o que fazer, sabe? As pessoas já tinham tirado todas as expectativas que tinha e eu falo foi realmente um milagre que aconteceu na minha vida e que eu queria muito contar pros meus seguidores é um capítulo que envolve muita fé eu falo não quis até ficar comentando muito sobre religião porque eu sei que cada uma tem a sua mas é um capítulo que fala sobre muita fé e sobre algo real que eu passei que eu vivi que mudou a minha vida e que é sempre muito bom lembrar disso então eu queria passar e olha algumas pessoas que leram o livro se emocionaram bastante nesse capítulo então eu falei acho que eu consegui passar a emoção que eu queria Ah, com certeza porque quantas pessoas passam, né? cada um com o seu tipo de problema, né? Muito legal essa ideia E falando um pouquinho também você diz que cita também crushes, né? Coisas que aconteceram que eu acho que é uma linguagem que de repente a adolescência é uma efervescência de coisas, né? Às vezes uma coisa desse tamanho se aumenta muito, né? Se a gente for falar da Bela que tipo de adolescente que você é? Você é tranquilinha? incomoda muito a dona Carol? Como é que... Olha, eu não sei eu acho que eu sou uma adolescente ali que tá no médio não é nem muito tranquila nem muito agitada até por causa da minha carreira também eu tenho que Trabalha muito Eu tenho que saber dividir muito assim o meu tempo então eu fui uma menina que acabou amadurecendo muito rápido por causa do meu trabalho mas ao mesmo tempo que sempre gostou de sair com os amigos de estar... Sempre tive meus crushezinhos desde os meus 5 anos meu primeiro crush era da Xuxa e ele dançava nossa achava ele maravilhoso então assim eu acho que eu sou uma adolescente que tá ali no meio gosto bastante de sair já tive a minha fase rebelde, né? Vamos dizer assim no qual eu brigava muito com a minha mãe a gente tinha vários desentendimentos eu até comentei sobre isso no livro porque eu sei que é uma fase que muitos adolescentes vão passar não tem jeito não tem que fugir vai acontecer mas até mesmo pra saber lidar um pouco mais com a situação e que tudo passa hoje em dia eu olho assim eu falo meu Deus não acredito que a gente brigava por causa disso mas foi bom foi um aprendizado e eu conto também sobre o primeiro beijo o primeiro amor meus primeiros crush porque eu era uma menina que sofria, viu? eu falo eu era toda apaixonadinha nossa, eu sofri demais eu conto todo esse meu livro Oi? Qual é o seu signo? Eu sou leonina 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 que eu sou câncer Leonina também sofre muito sofre bastante os leoninos são muito intensos então eles colocam intensidade em tudo que faz seja trabalho seja enfim tudo é muito intenso pra eles então parece novela moscana eu estou gostando eu estou gostando exatamente que legal muito bacana e vamos falar um pouquinho assim eu acho legal você falar isso tudo que você está contando porque as pessoas pensam ai a Bela surgiu assim e está aí hoje tem 6 milhões e 700 mil não você tem uma muito eu estava lendo desde muito cedo quantos cursos você fez quanta coisa que eu acho que de repente você até aprendeu a ter foco né? por aí eu imagino né? Queria que você contasse um pouquinho porque não é assim né Bela? Não Há toda uma preparação né? Há toda uma batalha né? Exatamente eu pra ser bem sincera eu sempre fui uma menina muito tímida e eu até conto no livro que a timidez me ajudou muito porque justamente por eu ser muito na minha eu reparava muito em todo mundo e todas as coisas então eu reparava em tudo e ai foi quando eu comecei a fazer as aulas que eu fiz várias fiz balé de sapateado canto hip hop eu passava a tarde toda estudando então eu era aquela aquela aluna quietinha mas que prestava muito atenção em tudo que estava acontecendo interessante sim então eu falo em alguns momentos a timidez me ajudou bastante eu falo nesse fato e eu estudei muito durante muito tempo passei por muitas coisas levei muitos não como também levei muitos sims e cada experiência que eu passei foram experiências completamente diferentes e aprendizados diferentes que eu com certeza falo eu levo isso dentro de mim eu carrego dentro de mim e foi foi muito complicado mas eu falo sem sem esforço a gente acaba chegando em lugar nenhum e eu me esforcei muito desde que eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser atriz que eu queria ser artista eu me dediquei muito e continuo me dedicando agora por causa da quarentena eu falo é um pouco mais difícil de fazer essas aulas por causa da novela mesmo eu não estava conseguindo mais fazer todas as aulas que eu fazia mas o meu meu plano era parar a novela e voltar a fazer as aulas voltar a fazer um curso de teatro e fazer coisas diferentes não que legal e eu acho que eu falo eu vou muito na Globo que a gente vê o pessoal de Malhação cada vez mais essa juventura essa galera nova está chegando mais preparada a gente sente isso e eu acho que com o pessoal de Poliana você também sente com os teus colegas e isso tudo que você tem acho que é um know-how uma bagagem cursos de sapateada de canto você vai vai te ajudar sempre né exatamente eu sempre tive uma vez acho que um professor de teatro meu professor de teatro Newton falou pra mim logo no começo não pra mim ele falou pra classe toda comentou que um artista ele tinha que ser completo porque às vezes você pede um trabalho pra não saber fazer uma coisa e se outra pessoa sabe fazer ela vai pegar então desde que ele falou aquilo eu sempre tive isso na minha mente eu falo eu não preciso ser a melhor por exemplo no sapateado mas eu tenho uma noção eu tenho um pouco então eu tenho uma noção de várias coisas e isso me ajuda muito não muito legal e vem cá e essa coisa de juntar sempre você tem a música você tem o lado da música também da atuação é algo que você pretende sempre levar junto sim pretendo eu gosto muito de música música faz parte da minha vida desde sempre momentos bons momentos tristes eu sou essa menina que se tá triste gosta de colocar um fone de ouvido e ficar sofrendo então eu gosto muito da música até mesmo você compõe compõe eu falo é o meu momento assim de soltar tudo que eu tô sentindo de me estressar de contar de desabafar e eu falo a música me ajuda até na atuação ver se eu tenho uma cena mais triste colocar uma música calminha e que me traga memórias afetivas sobre sobre o momento então eu quero continuar trabalhando com os dois eu gosto muito de ser atriz mas eu gosto muito de cantar também e ao mesmo tempo eu gosto muito de estar em cima do palco eu gosto de tudo que envolve a arte e quero estar aprimorando isso cada vez mais fazer musicais também de repente sonhos eu apresentei dois musicais só quando eu fazia porque eu fazia o estúdio Broadway que era um lugar que tinha tem até várias apresentações aqui em São Paulo mas na época em que eu fazia ele era muito forte tinha vários espetáculos e eu apresentei dois e nesse espetáculo eu lembro que era uma correria porque eu apresentava em jazz em sapateado apresentava no balé também e tinha cenas de interpretação então era aquela correria e eu amo estar no palco eu amo esse nervosismo sim friozinho na barriga friozinho na barriga é totalmente diferente de televisão sim sim muito legal imagina depois desse boom todo você já tava crescendo e na carreira todo esse boom de poliana imagina quando você voltar no palco num trabalho mas você curte isso na música você sente isso nas apresentações eu falo sempre que eu vou me apresentar eu fico com frio na barriga eu falo gente não importa as pessoas falam ai Bela você já deve estar acostumada não é sempre uma sensação diferente o nervoso eu adoro estar em cima do palco ai que legal falando um pouquinho agora de poliana o que que você ai tá acabando agora tá acabando eu vi que você postou uns vídeos de despedida ali né o público o que que valeu assim como experiência pra tua vida essa novela que você vai levar pra sempre tudo desde o início da novela até o final foi um aprendizado muito grande eu sempre tive já dá vontade de chorar afinal da novela eu tô sentimental eu sempre tive vontade de fazer uma novela no SBT por causa que é um lugar que eu acompanhava desde muito pequena assistia as novelas então desde o momento que eu entrei eu curti cada momento e aprendi com cada momento desde a primeira vez que eu coloquei pé no SBT e eu falo foram muitas coisas eu acho que você aprende tanto profissionalmente tanto como pessoa a lidar com outras pessoas que nem sempre vão ser igual você vão ter os mesmos pensamentos que você aprender a respeitar o outro acima de tudo porque eu falo você não é obrigado a a se dar bem com todo mundo vão ter pessoas que vão ter desavenças mas você tem que respeitar todo mundo então isso do respeito foi algo que eu aprendi demais porque eu sempre fui uma pessoa muito estourada então eu assim eu tenho meu limite então às vezes acontece alguma coisa parece calminha nossa que nada às vezes acontece alguma coisinha eu fico muito estressada e eu aprendi a lidar com isso aprendi muitas muitas coisas aprendi com os diretores cada cena que eu fazia era uma emoção era era algo novo era palavras diferentes é um mundo eu falo é tudo foi tudo muito incrível pra mim desde o começo até o final se despedir também das pessoas foi algo muito difícil o coraçãozinho ali ficou apertado porque a gente já tava quase três anos juntos né sim ali era minha segunda família porque eu saia da escola ficava tarde toda com eles você acaba criando laços afetivos muito grandes com pessoas e contava meus segredos desabafava então foi um aprendizado que eu vou levar assim pro resto da vida gente é tão legal né eu conversei aqui com a Thais conversei aqui com com o Igor com o Enzo a galera tão querida né muito legal tem secto que acompanha essa novela é muito legal e essa personagem acho que pra você como atriz deve ter sido um desafio enorme né porque ela teve muitas nuances né e a gente tá vendo agora esse final ela se dividiu né é agora o momento dela prendeu um pouquinho essas curvas dela assim eu sempre tive muita vontade de interpretar uma vilã eu sempre fiz personagens boazinhas e a minha vontade era de fazer uma vilã justamente por causa disso o vilão ele pode tá muito bravo ele pode tá muito triste ele pode tá com muita inveja ele vai aprender ele vai sofrer ele vai estourar ele vai chorar então falando a novela toda a Filipe passou por vários momentos e eu pude brincar muito com a minha personagem ao mesmo tempo os diretores davam muita liberdade pra gente então eu a gente colocava às vezes um pouco de comédia nas cenas junto com o Otávio que fazia meu pai eu amava contracenar com ele a gente se divertia muito em cenas então era isso que ele falava pra mim ele falava Bela o seu personagem é um personagem maravilhoso porque você pode brincar com ele uma frase você pode fazer de várias entonações porque você é vilã você pode tá sendo falsa você pode tá sendo egoísta você pode tá sendo rude você pode brincar e nossa foi perfeito eu tenho muita vontade de fazer uma vilã novamente mas agora no momento se eu pudesse se eu pudesse pegar um novo personagem eu falo acho que eu pegaria uma menina mais docinha é uma menina fofa mas mesmo ela sendo vilã você acha que levou algo dela de repente alguma segurança alguma coisa de responder você acha mesmo assim a gente acaba trazendo pra gente tem alguma coisa olha muito eu acho que os aprendizados tinha cenas em que às vezes eu nem precisava chorar mas as coisas que falavam pra Filipe meu olho enche de lágrima e eu ai meu Deus eu não posso chorar por causa das coisas que as pessoas falavam pra ela era algo que ficava assim em mim e eu falava meu Deus realmente tem pessoas que fazem isso então justamente as maldades que ela que ela fez o aprendizado sobre tudo aquilo ficava assim de uma forma muito grande as palavras que as pessoas falavam pra ela pai tio motorista irmão então muitas muitas coisas e a Filipe ela teve seus momentos doces também ela já foi ali um pouco apaixonada pelo João começou com o crush no Eric então em alguns momentos ela mostrava você é uma menina muito doce também gente tá todo mundo perguntando como é que vai ser essa novela sem Filipe vai ser lindo também tenho certeza que vai ser lindo mas vai ficar com saudade com certeza você já quer fazer alguma outra coisa logo audiovisual ou vai dar uma cara quero quero sim eu tinha muitos planos pra esse ano que infelizmente vão ter que ser deixados pro ano que vem mas se Deus quiser ainda vão acontecer eu falo televisão tá atuando é a minha vida então acho que não consigo deixar isso de lado ao mesmo tempo que eu queria muito focar na minha carreira musical eu não não penso em nenhum momento deixar a televisão a atuação de lado e aí ano que vem vai ter vários projetos se Deus quiser imagina qual é o teu sonho assim na carreira olha eu tenho tenho vários eu acho que o meu maior objetivo assim é um dia poder fazer um filme internacional tanto que a minha faculdade eu quero fazer fora do país pra justamente poder praticar o inglês e eu quero assim é um sonho uma realização minha como atriz poder fazer um dia um filme internacional assim passar em vários lugares ou uma série uma série também eu fazia o Zolda Azul que passava em 28 países 28 né é mas a minha a minha vontade mesmo é fazer um filme ou uma série no qual eu esteja falando inglês sabe gente a gente tá quase acabando que a gente combinou com a com a Marcela com a tua mãe que a gente não ia explorar tanto mas deixa eu te perguntar assim você hoje com 6 milhões e 700 mil seguidores você virou referência pra muitas meninas né pra muitos adolescentes você tem noção disso e de repente do cuidado que você até no que falar né a gente vê que você tá falando super bem entendeu acho que de repente o cuidado que tua família teus assessores tem né tem que você falasse um pouquinho disso porque é muita gente é muita gente é uma responsabilidade muito grande é uma responsabilidade muito grande então uma coisa que eu sempre quis fazer desde que comecei a trabalhar com as redes sociais é não seguir um padrão e mostrar pros meus seguidores que eu sou uma pessoa perfeita porque eu sou doidinha eu faço eu erro muito eu aprendo muito você é ser humano eu sou um ser humano então desde sempre eu mostrei essa pessoa eu falo gente a pessoa perfeitinha lá às vezes aparece só na televisão eu sou a Isabela eu tenho os meus momentos difíceis então se eu tô de castigo eu falo gente tô de castigo porque eu fiz isso isso e isso então eu aviso vou ficar fora das redes sociais se eu faço alguma coisa que eu acho que tem que comentar eu comento porque eu nunca quis passar a imagem de que eu sou uma pessoa perfeita e que eu sou uma pessoa que não erra pra ser a queridinha eu falo ai a Bela ela é ela é maravilhosa ela não faz eu gosto de mostrar que eu sou humana como todas as pessoas que me acompanham isso é interessante eu acho que é a forma mais fácil até mesmo de lidar com as redes sociais porque ao mesmo tempo que a rede social é um lugar bom ela pode ser algo muito ruim e pode prejudicar muito a nossa saúde mental então a gente tem que saber trabalhar isso muito bem as pessoas às vezes acham que a a internet é terra de ninguém que elas podem entrar falar o que quiser e acabam não pensando nos sentimentos das outras pessoas por isso que eu falo gente eu tô triste hoje eu estou chateada ou hoje eu estou feliz para elas saberem que nós temos sentimentos como qualquer pessoa às vezes uma mensagem pode deixar a gente pra baixo a gente mal por mais que sejam muitas mensagens boas às vezes você vê uma mensagem que não faz nem sentido acaba te deixando pra baixo até você saber trabalhar e falar eu não sou isso que a pessoa tá falando porque tem umas coisas muito sem sentido que as pessoas falam querendo te deixar pra baixo que no começo me afetava demais eu ficava muito mal e hoje em dia eu sei lidar um pouco mais com a situação mas é só um pouquinho né se você vai ver a grande maioria o carinho que você tem acho que é muito é muita gente é muita torcida boa né os meus fãs eu falo eles são maravilhosos às vezes eu tô vendo aqui às vezes você posta um 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 stories que eles veem que você tá tá meio pra baixo e aí eles já comentam às vezes você não precisa falar nada eles percebem pelo seu olhar pelo seu semblante e eu falo meu Deus meus fãs sabem às vezes me conhecem mais do que eu mesma ai que legal Bela eu sei que a gente tem que ensinar cara eu nunca vi tanta pergunta aqui na minha caixa tem 200 perguntas gente vocês tem que combinar com a Bela de como vai porque eu não vou conseguir fazer porque eu tenho um tempo aqui vamos ficar mais uns 5 minutinhos aí a gente responde eu vou tentar fazer algumas aqui ih caiu alguma coisa aí caiu meu com ele gente vamos lá deixa eu pegar um aqui muita gente tá falando dos fã clubes peraí vamos lá sou muito sua fã você é fofa é tão bom receber coisa assim boa né Bela você é linda muito peraí como a Bela se sente tá peraí já falamos de Poliana o Vini o Vini da Belfi tá perguntando Bela como é ser o amor da minha vida eu fico lisonjeada gente eu adoro o pessoal também é muito criativo né Bela muito criativo demais peraí a aventura de Poliana a gente já falou o pessoal tá ansioso muita gente pra ler o livro peraí peraí o pessoal tá perguntando quando você vai postar as fotos do livro gente mas não dá pra né Bela é por enquanto as fotos do livro são exclusivas pra quem comprar o livro e as fotos estão maravilhosas mas tem algumas fotos que não estão aqui que quem sabe mais pra frente eu não poste uma ou outra mas tem fotos lindas gente muito legal deixa eu ver essa daqui essa que é legal ó pessoal Bela você vai lançar mais músicas? sim pretendo sim lançar mais músicas agora na quarentena tá sendo o meu maior tempo de inspiração pra escrever então eu tô escrevendo muito e assim que tudo isso acabar eu quero ir no estúdio e poder produzir as bases e lançar mais músicas sim que legal o pessoal também perguntou se você ia fazer o clipe de loucamente quero muito fazer o clipe de loucamente tava previsto pra eu gravar tipo assim uma semana antes quase da da quarentena começar mas por conta de tudo isso eu acho que os clipes desse EP não sei se vão acontecer porque querendo ou não já vai ter feito um tempinho né que foi lançado então não sei dizer exatamente qual vai ser a ideia pros clipes eu vou focar em fazer clipe pras próximas músicas ou pras de agora ó essa daqui que legal ó quem é a sua inspiração me inspiro na minha mãe gente eu falo como artista essas coisas eu que legal eu busco ideias mas eu não não busco tipo assim ai eu quero ser igual a essa pessoa na verdade não inspiração como pessoa é a minha mãe com certeza ela é uma pessoa muito guerreira muito batalhadora se eu tô aonde eu estou hoje é muito por causa dela por causa das coisas que ela fez por mim então eu me inspiro muito nela como pessoa e como como artista eu falo tem várias eu pego ideias assim eu falo olha essa artista é muito boa nisso então vou pegando um pouquinho de cada coisa mas a pessoa que mais me inspira artisticamente eu falo às vezes sou eu mesma eu falo vou fazer o que os meus fãs o que os meus fãs querem o que eu acho que vai ser legal porque eu também tenho algumas ideias doidas e eu falo não será que vai dar certo vou tentar então é uma mistura deixa eu fazer aqui a última se não peraí ai gente tem muita gente perguntando se você está namorando Bela essas coisas não dá pra gente ficar querendo saber do pessoal da Bela gente peraí muita gente está perguntando também como é ser tão linda ai eu adoro eu queria começar a receber essas coisas assim gente ela merece toda hora linda fico muito feliz com essas perguntas às vezes a gente está com a autoestima tão baixa eu por exemplo eu estou tipo assim de TTM e começa as espinhas estourar tudo no rosto a autoestima começa a ficar lá no chão eu falo não quero nem gravar stories hoje que eu estou feia eu tenho os meus momentos de crise mas tem truque não tem Bela tem truque pra fazer uma boa tem depois eu vou mandar um zap lá pra Marcelo pra tua mãe pra elas me entendeu porque eu sei que tem toda uma luz né tem a luz faz toda a diferença aquele podinho no rosto ai que legal gente olha só não posso mais tomar combinei com a Bela que a gente não ia futuramente vai estar lançando outra coisa a gente faz outras lives outros papos queria muito te agradecer agradecer a Marcela agradecer a tua mãe a Carol muito queridas pela tua generosidade também de falar com a gente tá queria dizer que você é um sucesso uma simpatia isso eu acho muito bacana você tem todo esse carisma merece esse todo esse carinho que você recebe que você recebe e eu queria que você acabasse dizendo onde que o pessoal encontra o livro fala ai pra gente tá ó gente as vendas na Submarino esgotou e por enquanto não tem previsão de quando chega mas vocês podem comprar pela Play Livros lembrando que quem compra pela Play Livros ganha aquele brinde especial só quem comprar pela Play quem comprar na pré-venda então corre lá garante seu se eu não me engano os livros vão começar a ser entregues a partir do dia 16 e vocês vão gostar tenho certeza foi tudo feito com muito carinho ai querida tudo de bom pra você pra sua família fica bem aí tá muito obrigada até a próxima obrigada até adorei falar com você beijo gente brigadão tá um beijo pra vocês todos a gente vai deixar salvo a live tá bom no nosso IGTV do portal Art Blitz daí quem não viu desde o início é só correr lá e desculpa gente por não poder fazer todas as perguntas tem muita pergunta aqui mas daí vocês estão sempre seguindo a Bela e vão fazer beijo gente obrigada tchau 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 Obrigado.